Olá, pessoal, eu trago pra vocês hoje um suporte pra celular. Achei bem prático, fácil de fazer e útil, né? Tanto que você pode deixar o celular assim, como assim. É legal pra fazer chamada de vídeo, pra você conversar com alguém, né? Achei bem interessante. Não vai nada de tecido. Tô usando retalhinhos e arame. Tô usando viés, aquele comprado, mas você pode fazer o viés do próprio tecido, se você preferir. Vamos passo a passo? Vamos fazer esse suporte pra celular agora. Então, vamos lá, olha só. Tô usando o Manta R1, mas pode ser Manta R2 também, tá? Tem 27 por 10 de largura. Eu vou usar tiras. Elas todas têm 4 de largura, mas pode ser qualquer largura que você tiver aí, tá? Eu vou usar também arame, né? Aquele arame que você compra no material de construção. E eu vou costurar assim também, fica a critério se a pessoa quiser fazer igual. Vou costurar de atravessado, né? A diagonal. Colocando sempre direito com direito e costurando. Você vai passo a passo lá na máquina. Tá? Esse arame, ele... É aquele arame que o pessoal usa pra fazer amarração de ferro, né? É um araminho assim, fácil de cortar, né? Então... E vou usar viés, mas você pode usar também do próprio tecido. Vamos lá, vamos costurar. Vamos lá, vamos lá. 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 Então, deixei um lado aberto que eu vou... Vou costurar o arame, tá? Então, deixei um ladinho ali que eu não fechei, olha só. Você pode usar o viés do próprio tecido, esse de 4 de largura, dá bem tranquilo, tá? Mas, como eu tenho o viés ali, vou usar o viés. Mas, como eu tenho o viés ali, vou usar o viés. Então, vou costurar o viés, só me acompanha aí. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Amém. Então, eu cortei 69 centímetros de arame, mas vocês podem medir na peça de vocês, né? E cortar o arame, tá? Corta com alicate, é bem fácil de cortar, é um arame molinho. Então, eu vou arrumar ele pra encaixar na peça pra gente costurar. Então, eu vou arrumar ele pra gente costurar. Então, eu vou arrumar ele pra gente costurar. E aí, vocês podem costurar sem medo, que dá pra sentir certinho o arame no tecido. Então, não tem perigo de você quebrar a agulha, né? Ou se machucar. Então, dá pra você sentir e fazer o que eu não tô fazendo. Prende com o alfinete, que ele não sai do lugar. Então, eu vou arrumar ele pra gente costurar. 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 Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, dá um joinha lá pra ajudar. Se inscreve no canal, quem não é inscrito. Quem já é inscrito, meu muito obrigado. Obrigada a todos vocês que estão sempre no canal comentando, dando sua opinião. E até o próximo vídeo. Bye, bye.